Presidente, recentemente, num artigo publicado no UOL, uma frase do senhor me chamou a atenção, é um artigo seu, aspas, chega de só reclamar quando há um erro contra o seu time de falar que faz parte do jogo quando você é beneficiado. O senhor acha possível que os dirigentes do futebol brasileiro evoluam a esse ponto no curto prazo, de reconhecer quando é beneficiado, entender que o erro vai acontecer por um lado e para o outro, como o senhor vê essa questão hoje, especialmente com o VAR, tão polêmico? Olha, Mauro, quando eu falei isso, ela tem um sentido não de reconhecer o erro por reconhecer, e de que todo mundo pode errar, isso é da humanidade, isso não precisa de ninguém falar, não precisa de ninguém dar discurso, quando eu falo isso, eu falo no sentido de que nós precisamos, quando acontecem esses erros, buscar quais as soluções para que eles não aconteçam mais, e não ficar reclamando a cada vez que eles acontecem, porque se for assim, nós não vamos resolver. Então o intuito desse artigo, o intuito do debate que eu propus aí, é para que a gente olhe, por exemplo, neste caso especificamente para o VAR, e questione decisões que foram absurdas nos últimos períodos para todo mundo, não é só para o Internacional, mas que em determinado momento, quando o Inter se prejudica, ele levanta o assunto e fica sozinho, e aí vai embora, no outro jogo, no outro momento, outro clube, levanta o assunto, fica sozinho e vai embora. Então ao invés de nós ficarmos levantando o assunto esporadicamente, ou sempre que ocorre alguma coisa, vamos fazer alguma coisa para melhorar isso. E aí eu acho que tem elementos para fazer, e não são feitos. Por exemplo, eu posso citar aqui, nós temos um banco de dados de dois anos de monitoramento do futebol brasileiro, através do VAR, e nós temos lances idênticos, idênticos, marcados, pelo mesmo árbitro, eu não estou nem falando por comissão diferente, teria a interpretação como elemento, mas por os mesmos árbitros, onde em alguns lances se dá cartão amarelo, em outros lances, se dá cartão vermelho. Isso não pode, isso é ciência, isso não é interpretação. Isso é montar um banco de dados, como tem em outros esportes, o lance é o mesmo, ele já puxa automático, já mostra, ele diz, 99% disso aqui já foi, o que eu chamo de, no direito se chama jurisprudência. Já existe jurisprudência, é amarelo, é vermelho. Isso tu vai encontrar 10, 12, 20 lances que são importantes, que já aconteceram, e vai padronizar um pouco mais, isso vai dar ferramenta para os árbitros e arranharem menos. O que não dá é para que, dependendo do jogo, dependendo dos times, dependendo das circunstâncias, se use um método ou outro. Eu acho que isso, estou dando um exemplo específico, isso seria uma questão. Outra é a profissionalização dos árbitros. Eu acho que o futebol brasileiro precisa melhorar isso, embora já tenha avançado em relação a isso, com valores de uma forma melhor para os árbitros aptarem os jogos. Alguns, inclusive, já vivem especificamente disso, mas eu acho que a gente poderia, através de uma união de esforço de quem faz o futebol, investir um pouco mais nesses critérios, nessas questões. Essas sugestões já foram dadas para a CDF pessoalmente, já falei isso, e enfim, a gente espera que as coisas aconteçam para melhorar, para que a gente não fique todo ano, como foi o ano passado, vários colegas de imprensa aí, o ano passado não, esse campeonato que terminou esse ano, a gente ainda está com o tempo dos anos normais, mas o nosso calendário foi diferente. A gente teve aí várias crônicas, vários textos, vários artigos escritos, dizendo que o personagem do campeonato foi o VAR. Não pode, o personagem do campeonato são os jogadores, são os gols, são a bola dentro da rede, e nós precisamos então para quê? Para buscar corrigir isso, que eu acho que é uma ferramenta que veio importante para ajudar o futebol, eu não sou contrário ao VAR. Agora, o VAR não pode ser preponderante em relação a isso. Se existe algo que é muito dito pela comissão de arbitragem, que a interpretação não é substituída, bom, então o poder do VAR e lance interpretativo tem que ser menor. Ele não pode o VAR interpretar e o juiz de campo interpretar. São duas interpretações, nós vamos fazer um juízo de interpretação. Não, a interpretação é exclusiva do juiz de campo. Ele tem a autoridade para interpretar do jeito que ele quer, errando ou acertando. Ele vai buscar uma assessoria de interpretação. Não, aí não é, o VAR é objetivo. Ou é, ou não é. Então, a discussão que nós ouvimos em áudios, dão conta de interpretações diferentes. De um lado, a Câmara, o cara que está lá na sala, e de outro, o juiz de campo. Mas a regra diz que o juiz de campo tem a determinação. E muitas vezes o que a gente viu foi o VAR mudar a interpretação de árbitro no momento. Uau!